Boa tarde então, dia 9 de setembro, em biologia geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A da biologia. O assunto hoje é, nós quero apresentar inicialmente esse gráfico aqui para vocês, para a gente fechar a história da gametogênese e meiose. Em seguida, nós vamos falar de regulação hormonal. Então, como eu saí aqui quase meio dia, daqui da sala, eu aproveitei que eu estava fazendo outras coisas e já deixei o quadro preenchido, para a gente ganhar um tempo. Bem, então o que eu tenho aqui? Um gráfico em que está demonstrado as diferentes fases da vida de uma célula. Vou até fazer o seguinte, vou pegar essa filmadora, vou colocar aqui mais perto, para a gente poder ver melhor, para vocês poderem ver melhor na hora que estiver lá assistindo em casa. Tá bom? Acho que aqui fica legal. Pronto. Então, o que nós temos aqui? A intérfase com G1, S e G2, a meiose 1, que é reducional, com prófase 1, inatetelofase 1, a intercinese está indicada com esse I, uma bolinha, depois eu tenho a meiose 2, que é uma meiose equacional, e as células filhas estão aqui no final, tudo bem? Esse gráfico está subdividido em duas grandes áreas. Aqui em cima, a ploidia, que é aquele conjunto de cromossomos. A célula que entra no processo, ela é diploide, não é? Lembra? A célula que está entrando, vem de um ovogônia, que virou ovócito 1, que é diploide. Ou, se você quiser considerar na parte masculina, é uma espermatogônia A, que virou espermatogônia B, que virou espermatócito 1, que são diploides. Essas células, então, entram na intérfase, na preparação para divisão, como diploides. E assim elas permanecem. Aqui, o que você vai ter aqui, nesse momento, é a duplicação semiconservativa do DNA. Mas os cromossomos continuam como entidades únicas. Então, são 46, e a partir daqui, 46 duplicados. Estou pondo aqui, na fase S, está vendo? 46 duplicados. Passamos pela meiose inteira, e quando a gente passa da anáfase para a telófase, você tem a separação de cromossomos homólogos. Ou seja, aquela separação casual, que vai levar, dos 46, 23 para uma célula e 23 para a outra. Então, o número de cromossomos cai à metade. Ou seja, a célula vai deixar de ser diploide, como era aqui, diploide, para se tornar células, duas células, haploides. E assim vai seguir até o final. Lembre-se, aqui, entre a anáfase 2 e a telófase 2, você tem uma nova divisão. Mas essa divisão é uma separação de cromáticos e irmãs, e não de cromossomos. Ok? Então, não vai alterar nada o processo. Então, a ploidia está indicada dessa forma. Tudo bem com ela? Agora, vamos dar uma olhada na concentração de DNA. Quando a gente olha a concentração de DNA, a gente, de certa forma, entende o que aconteceu com a ploidia aqui. Querem ver? A célula que entra, ela tem duas concentrações. O que eu vou considerar uma concentração? Então, X é igual a uma ploidia. Tudo bem? Tá? Então, a célula que entra, ela tem duas ploidias. Ou seja, ela tem 46 cromossomos, dois conjuntos. Né? Ela entra assim. Então, ela entra como 2X. X é um conjunto. Então, dois conjuntos. Assim que ela entra na fase S, tá vendo aqui, ó? Assim que ela entrou na fase S, acontece a duplicação desses cromossomos, duplicação semiconservativa. Então, cada cromossomo que era formado por uma molécula de DNA, agora é formado por duas unidas entre si pelo centrômero. Lembram disso? Tá? Então, aí, você tem uma duplicação do DNA e de 2X, nós vamos passar para 4X. Ok? Então, está explicada essa subida aqui, né? Passamos a primeira divisão inteira e quando nós chegamos entre a analfase 1 e a telalfase 1, separação de homólogos. Ou seja, você vai separar metade dos cromossomos que estão duplicados para um lado e metade para o outro. Se era 4X, vai cair para 2X. Então, caímos para duas células 2X, aqui. Tá? E aqui era uma célula 4X. Nesse caso aqui. Bem, passamos a primeira divisão inteira, seguimos, né? Passou a intercinese, entramos na segunda divisão, estamos seguindo aqui. Quando chegou da analfase para a telofase, olha o que aconteceu. Deixa eu só marcar aqui também, né? Aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. uma nova diminuição na quantidade. Ou seja, de duas células, nós vamos ter 4 células X cada uma. Por quê? Porque agora você separou as cromáticos e irmãs. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Então, o processo tem duplicação da quantidade de DNA, porque tem duplicação semiconservativa do DNA no S. O processo tem diminuição dessa quantidade 4X a metade, porque você separou homólogos. Metade, 23 cromossomos para uma célula, 23 para outra. E tem separação de cromáticos e irmãs na fase final aqui, ó. Em que você vai de novo cair de 2X agora, duas células 2X, para quatro células X. Tudo bem com isso aqui? Tá? O que a gente tem nesse gráfico? A gente tem nesse gráfico uma interpretação daquela história toda que a gente já viu aí para trás, né? Então, isso é extremamente importante. Eu não coloquei aqui, normalmente eu não coloco, mas se eu colocasse uma... se eu estivesse tratando de uma meose, uma mitose, desculpa. Se eu estivesse tratando de uma mitose, eu teria o quê? Quanto a ploidinha. Eu começo com a célula diploide e termino com a célula diploide, não é? ela é de saúde 2X e vai ter... Então, essa é mitose. Vamos colocar aqui. Mitose. Ela é 2X e vai continuar 2X. Tá? Em relação à concentração... Desculpa, X, não, N, né? Em relação à concentração de DNA, eu começo com 2X, passo para 4, né? 4X. depois, o que acontece? Esse 4X, na hora que eu separar as cromáticos irmãs entre as fases A e a fase T, eu vou cair de novo para 2X. Certo? Tudo bem? Deixa eu só fazer essa pontilhada aqui, para a gente ver que são linhas diferentes. Tá? Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Coisas diferentes. Isso aqui é a ploidia, que vai ser sempre 2N e a concentração de DNA vai de 2X, passou pela duplicação semiconservativa na fase S, depois entra a anáfase e a telófase, caiu de novo. Você separou cromáticos irmãs. Então, essa é uma mitose. Pergunta. Senhor, durante a telófase, eu posso falar que são duas células? Ao final, depende. É uma questão de ponto de vista. Para alguns autores, a telófase, você não tem separação da célula. Para outros autores, na telófase, você tem citocinese. Então, se você considera citocinese, separação de citoplasma, como um evento fora da telófase 1, tudo bem. Ou você, aí você teria o quê? Se você considerar como um evento, como citocinese, como um evento da telófase 1, na telófase 1, você tem duas células. Se você considerar como um evento isolado, logo depois da telófase 1, separação de citoplasma, citocinese. Tá bom? Ok? Tudo bem com isso aqui? Tá? Então agora, eu vou... Eu já fotografei mais cedo, mas eu vou fotografar de novo, porque eu adicionei umas coisinhas, né? Pronto. Manda lá. Aqui. Vocês acreditam que até hoje tem gente entrando pela primeira vez no grupo do WhatsApp? Acreditava, né? Daqui a pouco termina o semestre, a pessoa não vai conseguir entrar. Pronto, vou apagar aqui, tá? Já mandei lá. Então, isso aqui que me interessa é limpar, ó. Tá? Pronto. Ok? Tranquilo com essa parte? Agora vamos dar uma olhada no processo de controle hormonal hormonal do ciclo reprodutivo. É o chamado também eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Tá bom? Bem, vamos entender primeiro que história é essa. Nome complicado, grande, né? Hipotal é uma parte do meu encéfalo. O cérebro é só uma parte do encéfalo, não é isso? O meu encéfalo tem uma parte chamada diencéfalo, que ele fica mais ou menos no meio do meu cérebro, no meio, entre os dois hemisférios cerebrais. Ele fica no meio dos dois. Então, ele fica no meio da minha calota craniana. Certo? Ali, eu tenho uma região chamada tálamo, que cuida, entre outras coisas, das emoções, etc. E uma região chamada hipotálamo. Esse hipotálamo está aqui, então, tá bom? O nosso encéfalo estaria aqui em cima. Tá? Esse hipotálamo controla uma outra região chamada hipófise, que ela parece uma gotinha, assim, bem pequenininha, e que fica aqui, exatamente no meio da minha cabeça. Então, se eu quiser acesso à minha hipófise, eu tenho que furar aqui, furar aqui, e furar aqui. Então, onde essas três linhas se encontraram é a hipófise. Tanto é, que quando eles fazem, é, eles fazem cirurgias na hipófise, a pessoa está com um tumor, por exemplo, eles fazem ou pelo nariz ou pelo céu da boca, para chegar lá. Mais fácil. Não fura o buraco aqui, né? Já que ela está numa região, uma, envoltório de tecido que a gente chama sela túrcica ou sela turca. Então, é uma coisa, é uma gotinha que está envolta nesse tecido, nesse osso, tá? Esse, essa gotinha é extremamente importante, essa tal, dessa hipófise. Tão pequenininha, em torno de um centímetro, nem isso, talvez. E ela é extremamente importante, porque ela controla os outros, várias outras glândulas do meu corpo. Então, por isso que ela é importante, ela é um centro de controle, de comando. Então, o que vai acontecer? O hipotálamo vai receber informações sensoriais. Então, informações sensoriais. Quais seriam as informações? Informações no ambiente interno, dentro do meu corpo, e informações externas também. E aí, o que eu faço quando eu tenho essas informações? O meu hipotálamo é ativado, libera alguns compostos que vão agir na hipófise, tá? O que essa hipófise faz? Primeiro, é importante entender que essa hipótese é dividida em duas áreas. Uma parte daqui, chamada neurohipófise, essa aqui, essa neurohipófise produz só dois hormônios, a oxitocina e a vasopressina. Vasopressina é aquele hormônio que controla a nossa pressão sanguínea, não é isso? E a oxitocina é um hormônio que tem a ver com a coesão social, ou seja, ele é liberado pelos bebês e pelas fêmeas quando elas têm filhote para fazer com que o macho cuide do bebê, que a mãe se afeiçoe ao bebê, então a oxitocina é importante para isso. Então ela fortalece os laços da família. Além disso, a oxitocina é importante para outras coisas. Uma das coisas que a oxitocina faz é estar envolta, estar associada com o trabalho de parto. Outra coisa que a oxitocina faz, ela faz com que tenha o reflexo da injeção do leite. Tem uma outra hormônio que se chama prolactina que serve para acumular o leite. Mas lembra aquela história que a mãe quando o bebê nasce, que ela tem que pôr o bebê para mamar, que leva às vezes uma hora, duas horas, três horas para o leite descer? É o tempo necessário para essa tal de oxitocina agir. Então é ela que faz o que a gente chama reflexo da injeção do leite, o leite descer. Então a oxitocina é importante, está vendo, está com C aqui, mas tem gente que escreve assim, ocitocina também, está bom? Dado mesmo. Então esse é um hormônio importante para a reprodução, mas não nesse momento para a gente. Ok? Tá? Essa então, ocitocina, a gente deixa para falar depois. E a vasopressina não é assunto daqui. Então o que vai me interessar, não é essa parte daqui da hipófise, a neurohipófise, e sim essa parte anterior da hipófise que a gente chama adenohipófise ou hipófise anterior. O que acontece com essa parte? Ela produz um monte, um monte de hormônios e é ela que é tal que controla o funcionamento de outras glândulas. Por isso ela é chamada de glândula mestra. Ela controla, por exemplo, a tireoide. Ela produz um hormônio chamado tireotrófico que controla a tireoide, controlando os níveis então de produção de T3 e T4. Vocês lembram do T3 e T4? São dois hormônios que controlam a velocidade do metabolismo celular. A queima da glicose lá no interior das células. Tá? Então, T3 e T4 são liberados pela tireoide e quem controla a liberação e a produção na tireoide é o TSH que vem da onde? da adeno hipófise. Tá? O adreno corticotrófico é um outro hormônio liberado pela adeno hipófise que controla as adrenais aquelas glândulas que ficam em cima dos rins. Tá? Outra coisa que essa região produz o GH hormônio do crescimento. Tudo bem? Aí são só exemplos para deixar claro para vocês o quanto que essa região é importante. O que vai me interessar não é nenhum deles. Tá? Não é nenhum deles. E sim uns hormônios produzidos pela hipófise anterior ou adeno hipófise chamados gonadotrofinas. Trofos quer dizer alimentar. Mas não alimentar de comida alimentar de informações ou seja controlar o funcionamento. Gônado gônadas quais são as gônadas? Testículos no homem e ovário nas meninas. Então ela controla o funcionamento dos testículos e ovários. São dois são duas gonadotrofinas. A chamada LH hormônio luteinizante e o chamado FSH o hormônio chamado folículo estimulante. Nas meninas e nos meninos são esses os hormônios produzidos. Tá? Não interessa você vai falar só mais luteinizante não é porque faz o corpo lúteo? Folículo estimulante folículo não é coisa de menina? É. Mas no homem eles são produzidos também e tem o mesmo nome. Tá bom? Ok? Bem, então esses essas gonadotrofinas agem nos testículos fazendo com que eles produzam testosterona e outros hormônios também. O hormônio masculino não é só a testosterona nem o feminino é só o estrógeno e a progesterona. Existem outros, tá? Isso tem que estar claro na cabeça da gente. Eles agem também nos ovários fazendo com que a menina produza estrógeno e progesterona. Vê bem, o estrógeno é uma família de hormônios vários. O mais famoso é o chamado 17-beta-estradiol. Ele é mais potente e é produzido em maior quantidade. Então, muitas vezes a gente ouve por aí as pessoas chamando estradiol como sinônimo de estrógeno. Tá bom? Mas a gente tem que estar claro na cabeça da gente que ele é só um tipo. Então, repetindo, olha lá. O hipotálamo vai produzir um composto chamado GNRH. H de hormônio. R é de release, quer dizer liberação. GN e bondadotrofinas. Então, o hipotálamo produz GNRH que age na adenipófise fazendo com que ela produza transbondondotrofinas, RH e FSH que por sua vez vão agir nos testículos fazendo com que ocorra a produção de testosterona e nos ovários fazendo com que ocorra a produção de estrógenos e de progesterona. Ok? Tudo bem? Tudo bem com isso aí? Fácil, né? Posso fotografar essa parte e apagar? Vamos lá então para a segunda etapa, hein? Então, mais um passinho para trás. Coupe. Foi. Tá? Foi mais um. Pronto. Então, eu vou apagar aqui, hein? Já estou colocando lá, tá? Funciona assim, ó. Poxa, como é que era o negócio mesmo que estava ali? Que o Gerra pagou? Tá aí para vocês já, tá? Tá aí no grupo. Só dá uma conferida no quadro. Ah, eu me perdi, não consegui anotar. O que estava escrito ali? Já está no quadro. Já está no grupo. Tá? Então, eu vou apagar. Pronto. Estou apagando aqui, ó. Bem, agora, eu preciso fazer um pequeno pit stop. O que eu vou fazer nesse pit stop? Eu vou dar uma explicada para vocês como é que funciona um ovário. Tá? Então, eu vou pegar o ovário aqui e vou pegar também as estruturas dos chamados folículos ovarianos. Tá bom? Então, vamos olhar uns modelinhos aqui. Tenho esse ovário grandão e tenho os folículos. Deixa eu catar aqui. Esse, 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 então, primordial, primário, secundário, terciário, tá faltando esse. Folículo terciário, cadê tu? Tá aqui. Pronto. Bem, então, vamos lá. Se eu pego e for olhar um ovário, ele funciona assim, por isso que eu contei para vocês que eu preciso apagar o quadro, né? Então, olha, se eu for dar uma olhada num ovário, eu vou observar aqui, ele é meio arredondado assim, não é isso? Tá? Pronto. Do lado de fora, ele tem uma cápsula de colágeno. Essa capa, essa cápsula de colágeno, colágeno, o torna esbranquiçado. Branco em biologia é alguma coisa álbia. Então, a gente chama essa capa de corpo álbicans, ou túnica álbicans, tá? Túnica albugínia. Tá? Que é a mesma coisa. Tudo bem? Então, assim, ó. Túnica. Túnica por quê? Alguma coisa que cobre. Albugínia. Tá? Túnica albugínia. É o quê? Vamos colocar assim, ó. Colágeno 3D. Ok? E do lado de fora desse colágeno, a gente vai ter a gente vai ter o epitélio cúbico, tá? Epitélio simples cúbico. Então, epitélio, epitélio, simples, cúbico. Bem, é só uma camada. Então, o que que acontece? Fica enfatizado a cor da túnica albugínia. Então, quando você olha um ovário afresco, quer seja humano, quer seja de boi, quer seja do que for, você vai olhar e ele é esbranquiçado, ele é bem branquinho, por causa desse, dessa túnica albugínia que fica ali embaixo e que serve para proteção, tá? Lá dentro, você vai ver duas regiões. Uma região está aqui, Vem aqui e passa aqui, ó. Nessa região, você tem a maioria dos vasos, tá? Os vasos, as terminações nervosas principais estão todas aqui. Então, os vasos de grosso calibre e as terminações nervosas estão aqui. Essa região se chama região, vou escrever assim, medular, tá? E os vasos estão vindo daqui, ó, de uma região chamada ligamento suspensor ou suspensório do ovário. Tudo bem? Então, esses vasos estão vindo daqui, ó. aí, eles lançam vasos mais fininhos, né? Capilares aqui para dentro, Para alimentar essa região aqui. Tá bom? Essa região que está aqui, ela se chama a capinha de qualquer coisa, a gente chama de córtex. Então, essa é a região cortical do ovário. Tá? Região cortical do ovário. Nela, a gente vai ter aqui um monte de estruturas aqui, ó, na periferia. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Em torno de 150 mil por ovário. Muitas, muitas estruturas aqui, tá? De fora a fora. Muito pequenininhas, menores, do que isso aqui que eu estou colocando, óbvio, né? Muito pequenininhas. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, são chamados folículos primordiais. folículos primordiais. E, de vez em quando, a gente tem uma maior, que é um folículo primário, que é um folículo secundário, que é um folículo terciário. Então, você tem também folículos primários, secundários e terciários aqui. Além disso, você tem corpo lúteo, corpo álbico, que é um estudo presente aqui. Tá? Então, você tem uma série de estruturas aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, folículo secundário. Preguiça de escrever, eu vou colocar assim, folículo primário. folículo primário, tá? E, vou colocar um grande aqui, ó, folículo terciário. Terciário, esse não é um múltiplo de gráfico? É a mesma coisa. Esse aqui é o corpo lúteo. E esse aqui é uma cicatriz, que é o corpo álbico. deixa eu mostrar pra vocês o modelo, então. Vou tirar uma foto, tá? Pra gente ter lá, também, no nosso grupo. E vou mostrar no modelo certinho, pra gente poder entender, tá? Então, vamos pra foto. Pronto. Foi. Olha aqui, ó. Do lado de fora, túnica albugínia, tá vendo? Por isso que ele é clarinho. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são projeções dos folículos maiores, ou do corpo lúteo, ou do corpo álbico, que tá aqui, que são as coisas maiores. Então, ele não é lisinho, ele tem essas coisinhas. Do lado de fora, eu teria um epitélio, e tem essa coloração clara, porque eu tenho a túnica albugínia aqui. Se eu for olhar lá dentro, eu tenho duas regiões. A região medular, que está aqui, e a cortical, pro lado de fora. Tá vendo a cortical? Eu tenho um monte dessas estruturinhas aqui, ó. Que são os folículos primordiais. Que são aqueles que a gente chama de reserva. Você nasceu com eles. Daqui a pouco eu vou explicar o que que são exatamente. Aí você tem um ou outro folículo primário, ó. Esse é primário, esse é primário, esse é primário. Alguns... É uma quantidade menor de folículos secundários. Aqui tem um. Aqui tem um folículo terciário, bem maior, tá vendo? E a gente tem aqui um corpo lúteo e um corpo albugânia aqui, ó. Tá? Que eu vou passar a descrever pra vocês, mostrando nas estruturas maiores. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do oval. Primeiro, antes de falar, antes de seguir à frente, vamos entender exatamente o que que são os folículos? Então, o folículo nada mais é folículo. Um folículo é o gameta feminino em estágios diferentes de desenvolvimento, em estágios diferentes de desenvolvimento, mais, 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 as células acompanhantes, acessórias, né? Que seriam o quê? Células foliculares, células foliculares, células da teca, tá? Então, isso é o tal do folículo, a junção do gameta feminino em estágios diferentes no desenvolvimento e de células acessórias, células foliculares e células da teca, tá bom? E aí, agora, eu vou passar a mostrar pra vocês aonde que essas criaturinhas estão, tá? Tá tranquilo? Então, acompanhando. bem, então, eu vou agora apagar isso aqui, que eu já fotografei, já foi, né? Vou tirar fora, ó, ó, e vamos conversar sobre essas estruturas, tá? Embriologia, diferente de algumas partes aí que vocês aprendem, porque tem, é óbvio que na maioria das coisas os conhecimentos se somam, mas em embriologia é mais complicado, porque uma coisa é como se fizesse um degrau pro próximo degrau que é o outro assunto. imagina você vai subir uma escada e você tá com o degrau quebrado. Imagina você aprender alguma coisa que você não aprendeu direito que teve no passado. Você não tem apoio pra você ir à frente. Agora, é um dos primeiros exemplos desse. Quer ver, ó? A gente começa com genital, não foi? Expliquei pra vocês onde tá o ovário, vocês lembram disso, né? Depois o que que eu fiz? Eu expliquei gametogênese, não é? Meiose primeiro e depois gametogênese, tudo na aula passada. Tá? Hoje eu vou falar, estou falando de hormônios. Pra falar desses hormônios, eu preciso desse conhecimento que vocês tiveram nas outras semanas. Então, por exemplo, olha aqui agora, ó. O que que acontece? Você nasce, menina, com um monte de folículos parados, tá? Que é os chamados folículos primordiais. O que que você tem num folículo primordial? Ele é bem pequeno, tá? Você tem uma camada externa só de células achatadas que são as chamadas células foliculares. Fácil. Células foliculares ou células da granulosa. Por que granulosa? Porque elas têm grãozinhos dentro delas. Quando você olha no microscópio, elas são cheias de grãozinho. Então, é uma camada só de células achatadas, que lá na histologia a gente chamava de células pavimentosas. Lembram disso? Vocês tiveram com a Cristina, né? Células pavimentosas. Uma camadinha só. E lá dentro, aí depende do conhecimento passado. O que que você tem lá dentro? O gameta feminino parado em dicotiótano. Então, vou pegar... Ele é uma bolinha. Essa estrutura é uma bolinha. Vou cortá-la no meio pra gente ver. Olha aqui, ó. Tudo bem? Esse é um... A gente, nessa época aqui, esse que é um dos modelos mais antigos que a gente tem, a gente usava uma resina, uma resina de polipropileno, que é o mesmo que faz garrafa PET. A gente parou de usar porque esse produto perde muito fácil. A gente comprou bastante, mas perdeu, sei lá, 80%. e ele tem um problema de ser muito reativo e muito tóxico. Então, a gente usa um catalisador nela e ela rapidinho, ela vai ficar, formar uma resina bonita, transparente, mas ela é muito... Ela libera muito calor. E dependendo da estrutura que for usar, ela estraga a estrutura. Então, a gente teve muita dor de cabeça com essa resina e acabamos desistindo. Então, tá aqui, ó. Então, é isso que você tem, aqueles 300 mil, aquela grande quantidade que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó. Tudo bem? Bem na periferia do córtex. Então, são os folículos primordiais. Você nasceu com eles e em cada ciclo, ó, cerca de 20 a 30 desses vão deixar de ser primordiais e vão virar os primários, que são os daqui que vocês estão vendo. Tá? Tudo bem? Tranquilo. Bem, como é que funciona o primário? O que aconteceu? Você tinha uma camada de células achatadas, foliculares, agora você tem várias camadas de células redondinhas. Como é que eu chamo de célula redondinha? Célula cúbica, né? Então, tá aqui, ó. Várias camadas de células foliculares cúbicas. Além disso, entre elas e o gameta feminino, formou-se uma membrana que tá aqui de vermelho. Tá vendo? Essa membrana tá aqui, ó. Eu chamo essa membrana de zona pelúcida. A zona pelúcida, nós vamos falar bastante dela aí pra frente, porque a zona pelúcida é extremamente importante pra fecundação. Então, tá aqui, ó. Quem formou a zona pelúcida? As células foliculares e o gameta feminino. Importante lembrar que o gameta feminino não está mais em diccióteno. Ele vai terminar a prófase 1, passar pela prómetáfase 1, pela metáfase 1, pela anáfase 1, pela telófase 1 e assim vai seguindo. Vai entrar na meiose 2 e assim por diante, tá bom? Então, olha aqui, ó. Esse é um folículo primário inicial. E esse é um folículo primário adiantado, tá vendo? O que você tem nele? Olha, se juntaram as células verdes do lado de fora. O que seriam essas células verdes? Células da teca, células que estão vindo pro ovário e que vão fazer as dois envoltórios de fora desse folículo. Tá? Então, eu tenho células da teca se formando aqui em verde claro e verde escuro. Eu tenho as células foliculares ou da granulosa em amarelo, a zona pelúcida e o gameta feminino. Repara numa coisa, esse gameta feminino já saiu da meiose 1. Por quê? Porque eu tenho uma célula que tá aqui, ó, em laranja, que é o quê? O polócito 1. Lembra? Aquela célula de descarte do material genético? Tá aqui, ó. Polócito 1. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o folículo primário, primordial, e esses dois são folículos primários. Quantos folículos primários você vai ter por ovário? Em torno de 20 a 30. E desse aqui? Você vai ter dezenas, centenas de milhares desse. Tá? E em cada ciclo, 20 a 30 desse aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, eu vou continuar depois do nosso intervalo, nós estamos exatamente no horário. Vou fazer a chamadinha, liberar pra vocês tomarem uma água, quiser sair, tomar um cafezinho, tá? E as duas horas, ponto, eu tô recomeçando. Deixa eu fazer só a chamada aqui. Alguma dúvida nessa parte? Então, chamada. Tchau. Tchau.